Olá, amores! Eu estou aqui no Shopping New Bancas, a loja Lupe Modas. Tem muita coisa legal aqui, olha. Conjuntos, saias, cada uma mais linda do que a outra. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já vou mostrar o cartãozinho aí da loja pra vocês, mas já vão deixando o like, se inscrevendo no canal pra não perder nenhum detalhe e bora lá! Olha só, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das peças. A saia tá linda demais, essa branca. Olha só, tem peças muito bacanas. Já vou mostrar aqui o cartãozinho. Aqui o cartãozinho da loja Lupe Modas. Tem o WhatsApp e o Instagram pra vocês estarem aí seguindo a loja. Olha só, amores, esse vestido rosa, maravilhoso. Tecido bem gostoso. O que tecido é esse? Amores, poliamida, aquela poliamida fininha, macia. R$50,00 no atacado. O branco? R$45,00. O branco R$45,00. É um viscose o branco. Esse conjunto aqui verde tá R$75,00. Tá maravilhoso. A saia branca? R$40,00. R$40,00 a saia branca, que tá muito bonita. Aqui, essa saia aqui, pariu? Essa tá R$38,00. R$38,00. Tá bem legal. E essa mais curta, R$35,00. Olha só, R$38,00. A longa e a mais, a mídia tá R$35,00. Agora aqui, a blusinha, R$20,00. Mais, a pantacor, R$35,00. A pantalona e o cropped. R$45,00 o conjunto completo. Conjunto completo, olha, com o cropped e a panta, que tá muito bonito. R$45,00. Tá muito legal. E várias opções de cores. Tá bem legal. Aqui você trabalha mais com tamanhos, tamanhos únicos. Olha só, amores. Tem alguns que são tamanhos únicos. Outros são M e G, tá? Alguns modelos de um tamanho único. Outros modelinhos, vai ter M e G. Eu achei bem legal as peças dela. Essa saia aqui, branca, vai ter, olha, opções aqui. Esse é um outro modelo, mas tá muito bonito também. Esse aqui, olha, tem o cintinho de amarrar. E essa daqui tem uma fivela. Essa aqui também tá R$40,00? Amores, olha, essa aqui tá R$35,00. Tá bem bonita. E essa aqui você tem tamanhos, né? Porque essa aqui, por exemplo, é uma G. Aí vai ter mais opções de saia. Essa aqui, olha só, gente, que linda. Gente do céu, essa aqui, o tecido é maravilhoso. Olha só, poliamida. Essa quanto é? R$5,00. Gente, olha só, poliamida, boa, bem macia, maravilhosa. E legal que a poliamida é super fresquinha, né? Pra usar no verão. R$35,00. Mais opções aqui de saia. Essa pretinha é... R$18,00. R$18,00. Essa é uma viscolaicra? R$18,00. Viscolaicra, mas aquela viscolaicra é grossa, tá, amores? Olha só. Encorpada, com bolsinho. R$18,00. Aqui, olha, ela tem bastante estoque, tá? Tem bastante estoque. Eu achei a coleção bem bacana. Tá com os precinhos aí maravilhosos. Olha só, amores. Esse valor que eu estou passando pra vocês é a partir de três peças, tá? O atacadinho aqui, a partir de três peças. Você pode estar chegando aqui, variando os modelinhos, levando três peças, o atacado aqui da loja. Agora, se você vai fazer pedido por ônibus de excursão e correio, seis peças. Seis peças. Ela já envia aí pra vocês, pra qualquer parte do Brasil. Vale muito a pena. Essas saias aqui estão com os preços muito bons. Essa daqui tem opções de cores. Amores, vocês não têm noção da qualidade, viu? Muito boa. Precinho bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. de tudo que eu mostrei aqui. Deixando o like, se inscrevendo no canal, amores. Aqui o corredor é? É isso. Corredor três, setor amarelo. A banca? 21,48. Beijo, beijo, amores. Beijo. 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 Beijo.